Queridos amigos, queridos irmãos, que nós possamos cultivar a paz como herança divina e transmiti-la aos outros seres humanos, mesmo ao custo do nosso esforço e do nosso sofrimento. Vamos então ao pensamento da semana. Ouça e medite. O que a gente não pode mesmo, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Se não, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Chico Xavier Portanto, o pensamento nos faz pensar que devemos realmente ser responsáveis por aquilo que acreditamos, pelos ideais pelos quais lutamos, principalmente neste momento de transição da terra. Porque, como diz o Evangelho, os mornos, eu os vomito. Vamos agora saudar alguém que eu tive a felicidade de conhecer, quando nas caravanas das mocidades espíritas, pelo Noroeste, pelo estado de São Paulo, nós, com 13 anos, assistíamos grandes oradores e propugnávamos pelo movimento de divulgação do Espiritismo nas mocidades. Eu te saúdo, meu amigo, Jacó Rosman Neto, o maior orador espírita de todos os tempos. Jovem ainda, estudando o direito, respondia a todos os questionamentos que valorizassem o direito natural do ser humano, levando também a doutrina espírita como exemplo de atuação nossa profissional e de indivíduos pertencentes a uma coletividade. Jacó se formou em primeiro lugar na Faculdade Federal de Direito do Rio Grande do Sul. Recebeu prêmios numerosos como o maior orador na área de Direito Civil e depois ainda fez o curso de Psicologia. Fez o seu curso de Inglês em Cambridge e Francês na Universidade Francesa de Nancy. Mas, pelas suas ideias avançadas, no meio espírita e fora dele, sem dúvida encontrou muitas pessoas, muitos detratores, que vieram a persegui-lo de uma forma muito covarde e, ao mesmo tempo, muito antiética. Lembro-me que na estação ferroviária, despedindo dos jovens, junto com ele, eu lhe disse, Jacó, por favor, não saia do meio espírita. Eu percebo a perseguição que você está tendo. E ele, naquele seu sorriso encantador, um jovem realmente engajado e que deixou o Espiritismo entrar dentro dele e fazer aquela transformação que promove nas criaturas, me disse, Mariluza, eu não posso obrigar as pessoas a me convidarem a me aceitar. Ser espírita é algo que eu decidi que ninguém me tira. Serei sempre espírita. Muito tempo depois, eu soube que ele montou a Comunhão Cristã Espírita na cidade de Curitiba. Infelizmente, tendo nascido em 1938, nos deixou com 56 anos, vindo a partir muito jovem para o plano espiritual. Uma vez em sacramento, estávamos conversando com a Igorina, estávamos com o Liceia, presidente da universidade lá de Curitiba, a Neila, a esposa dele, um amigo lá de Brasília também, e nós estávamos falando do Jacó. E, de repente, eu vi o Jacó sorridente, porque ele conhecia a Igorina, tinha amizade, e eu ia dizer, olha, o Jacó está aqui, toda feliz, mas ele me fez sinal, aquele jeito dele, sempre muito discreto, fez o sinal com a boca, não fala que eu estou aqui, não. Então, eu não pude contar a presença espiritual desse amigo, que sempre nos deu exemplos maravilhosos durante todo o seu percurso, e que, sem dúvida nenhuma, quem o conheceu concordará comigo, Jacó Rosmaneto, foi o maior orador espírita de todos os tempos. E agora vamos conversar um pouco sobre um assunto que daria muitos programas, que é o controle universal dos encenamentos espíritas. Kardec dedicou páginas a isso no seu Evangelho segundo o Espiritismo, que está aniversariando este ano do seu lançamento. Então, é muito importante, porque as pessoas interpretam de uma forma muito diversificada as palavras de Kardec. Kardec nos diz que, geralmente, quando os Espíritos se manifestam, e isso aconteceu de uma forma muito ampla, quando ele codificou a doutrina, e mesmo dez anos antes, quando começou as manifestações com aquelas duas meninas em Desville, filha de um pastor protestante, que recebiam por pancadas a comunicação com Charles Rosna, e veio a polícia, e houve todo o inquérito, ninguém descobriu nada, e cinquenta anos depois, na casa, caiu uma das paredes, e apareceu o cadáver, o esqueleto do Rosna, apareceu também a sua mala, a sua identidade, e hoje está tudo em Dali, nos Estados Unidos, no museu. Kardec diz que, pegando as informações, principalmente sobre a doutrina, porque ele ficou com todos os livros que lhe foram dadas das pesquisas, nas mesas girantes, ele encontrava orientações iguais por médiuns diferentes, em locais diferentes. Realmente, isto acontecia, porque era uma invasão dos Espíritos, para que o Evangelho fosse rede vivo, e viesse o Consolador prometido por Jesus. Então, era uma coisa organizada de lá para cá. Realmente, a comunicação espírita se dá através dos Espíritos, e não porque o médium quer. Geralmente, o médium pode ficar um milênio chamando algum Espírito, e o Espírito não vir, porque a comunicação parte de lá para cá. Chico sempre dizia isso, foi muito criticado e muito perseguido. Mas, a gente precisa tomar cuidado, porque todos os grandes movimentos encontram aquelas pessoas que querem utilizar aquilo. Então, às vezes, em um grupo Espírito, ou em vários grupos, várias pessoas podem combinar alguma coisa, dizendo que receberam a mesma orientação de cada um dos mentores, em locais diferentes, para impor as suas próprias ideias. Então, por isso, Kardec disse que a gente precisa usar a lógica, o bom senso. Eu me lembro de um caso corriqueiro, numa das casas espíritas que eu trabalhei, uma senhora, a filha dela, havia adotado uma criança de Santa Catarina, um pedreiro havia perdido a esposa e deu os filhos por adoção. Cada um foi parar numa residência diferente. Essa senhora pegou uma criança, já com sete anos, que havia sido adotada por várias famílias e era sempre devolvida. Dando a evangelização, fiquei conhecendo a menina. A moça que a havia adotado, o casal resolveu devolver a menina. E a mãe dela, que era a nossa companheira na parte mediúnica, ficou muito condoída e pegou a menina para criar. Mas, logo se manifestou um câncer nessa senhora. E ela perguntou a mim, eu não sabia que ela havia perguntado a outros médios, se ela poderia devolver a criança. E eu recebi, pelo meu mentor, a resposta que aquela criança seria encaminhada para uma outra família que era certa. Mas eu gostava tanto da menina que não queria que ela devolvesse. Então, eu fiquei segurando a resposta 15 dias. Quando, finalmente, eu cheguei nela e falei, olha, você me desculpe, eu estou em erro com você, com a espiritualidade. Eu não queria que você devolvesse a criança. Eu acho que vai ser muito traumático, porque ela já foi devolvida muitas vezes. Então, eu agora, eu vou te dizer, eles disseram que você tem que devolvê-la mesmo um porfanato. Ela disse, Mariluza, cinco outros médios da casa me deram a mesma resposta. Então, veja que a coisa é muito séria e a gente não pode interferir naquilo que o plano espiritual faz. Porque o controle é dos espíritos. Os ensinamentos são dele. E nós podemos até conversar com eles ou discordar. Mas não podemos nomear algo que não é nosso como sendo de um ou mais espíritos. Temos que ser dignos para com a verdade que é Jesus. A verdade que é parte da nossa vida. Falando sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos, nos vem a lembrança que em todas as épocas da humanidade, mesmo que a historiografia oficial, os povos vencedores das guerras tenham imposto a sua própria versão de fatos, acontecimentos e pessoas, com o passar do tempo, a verdade emerge de uma forma muito lúcida e clara. através das pesquisas, através de documentos que aparecem, através da antropologia, através de milhares de formas diferentes. E a gente gosta de citar isso porque, de alguma forma, nós também participamos desse tipo de coisa recebendo livros espíritas que os espíritos nos dão, reescrevendo a história da humanidade. Vejam bem, na época de Jesus, ele deu todas as pistas que os profetas deixaram para esclarecer quem ele era. Não houve um profeta que citasse Jesus cujos fatos futuros não fossem comprovados por ele. Inclusive, eu achava muito estranha aquela frase de Jesus na cruz, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eu fiquei décadas meditando naquilo, eu fiquei impactada com o livro de Bénix, que descreve de uma forma fantástica a última semana que Jesus sofreu, como se o próprio Bénix tivesse estado lá no seu cavalo de Troia 1. Mas um dia eu entendi, lendo os profetas, aquela frase estava demarcada para ser dita por Jesus na cruz. como haviam explicado que ele morreria entre dois ladrões, que nenhum osso do seu corpo seria quebrado, como era costume para abreviar a morte dos crucificados, que lançariam, lancetariam com uma lança ao seu peito e vazaria água e fluido, que poriam uma coroa na sua cabeça e um manto nas suas costas, que a sua túnica inconsútil seria sorteada em jogo de dados, porque ela não tinha emendas, não podia ser tirada na costura um pedaço para cada um e tinha sido feita pela sua mãe. A frase que ele falou também estava transcrita. e ele disse não vim derrogar a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Da mesma forma, a comunicação dos espíritos, se a gente observar com bastante atenção, Kardec se preocupava que como a doutrina iria se expandir, ela pudesse ser deturpada como o cristianismo primitivo foi. No cristianismo primitivo, com os celtas, os celtíberos, os patarinos, que se liam as escrituras, que as mulheres participavam, que não havia aquela hierarquia, eles foram todos perseguidos por Gregório IX através do santo ofício da Inquisição. Então, o Evangelho ficou na mão da Igreja Católica Apostólica Romana em latim. Aí veio João Ruz, Calvino, Lutero e deram à luz o ensinamento do Evangelho. Mas também aí foi deturpado, escolhido textos e toda a parte espiritual do Evangelho, a reencarnação, a comunicação com os mortos, novamente foi obliterada e os Espíritos vieram para reiniciar o cristianismo em suas bases e trazê-lo através da comunicação dos Espíritos. Portanto, tudo aquilo que fugir, a base do Espiritismo, que é a vida que antecede o nascimento e que continua depois da morte, as vidas sucessivas, a reencarnação, a possibilidade da comunicação com os chamados mortos, a necessidade de uma transformação moral, de introduzir o Evangelho como código de conduta nas nossas vidas. Tudo aquilo que fugir aos parâmetros principais que Kardec trouxe pode vir vestido nas letras mais doiradas da literatura dita espírita ou não, pode vir travestida com sensacionalismos fantásticos relacionados ao mundo espiritual, ao mundo físico ou ao mundo dos outros planetas, das naves interplanetárias, das mudanças e transmutações que o perispírito pode sofrer em diversos estágios de evolução, por mais que façam sucesso, por mais que consigam ser divulgados, cedo ou tarde hão de cair no rol das especulações de grupos ou de médiuns ou de pessoas que não entenderam realmente a que o Espiritismo veio. e eu devo dizer aqui uma opinião que é minha pessoal, respeito e defenderei a vontade de qualquer pessoa pensar em contrário. Não posso aceitar Jesus com um corpo fluídico, porque senão Jesus faria de conta que nasceu, faria de conta que mamou, faria de conta que se alimentou, faria de conta que cresceu, faria de conta que sofreu e morreu na cruz. E olha, uma coisa que me impactou demais, Jesus no orto orando e falando, Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice. Sempre achei que seria pelo sofrimento físico que ele passaria, mas ele suou sangue pelos poros naquele momento. A dor era moral e espiritual. A dor era por aquilo que a humanidade faria, por aquilo que ele não conseguiu impedir com o seu amor. Como depois Teresa d'Ávila repetia, Senhor, perdoa essas pessoas que me perseguem, eu não consegui fazer com que elas me entendessem e me amassem. O erro é meu, Senhor. Então, naquele momento, e Bênet se explica muito bem, por que que Jesus suou sangue? A dor moral era tão grande que os vasos capilares mais finos diante da dor moral se rompem. Há uma hemorragia desses vasos e os poros sangram. então, Jesus estava com uma dor moral muito grande e digo depois teve a dor que foi muito bem explicada cientificamente também na cruz de uma forma que não dá para a gente dimensionar porque juntava as duas e vendo a sua mãe vendo o discípulo amado vendo a sua discípula querida Maria Madalena todos sofrendo e sabendo o que a humanidade pagaria por isso porque se Jesus não tivesse um corpo físico ele seria um grande ator mas qualquer um dos cristãos que morreu depois por ele teria tido um sofrimento físico e moral maior do que o que ele teve então meus queridos amigos meus queridos irmãos dizem que Jesus foi uma lenda mas está aí o santo sudário para dizer que não estão aí várias comprovações de cientistas que dão a cabeça prêmio para achar até locais onde os pais de Jesus foram enterrados embaixo de um prédio isso já deu filme já deu pesquisa Israel processou o cineasta mas esse documentário está aí no face para quem quiser ver graças a Deus que podemos ter o face que desmistifica as mentiras e nos traz muita documentação para que nós tenhamos melhor informação e sejamos melhores a cada dia conhecendo um monte de gente boa que o mundo está aí cheio deles dando a sua vida dando o seu suor dando o seu amor para que todos nós progredamos então que Jesus abençoe todos vocês que tenham um excelente Natal um ano maravilhoso e se alguém quiser fazer perguntas que eu possa responder que eu não sou dona da verdade mas eu vou pesquisar eu vou procurar e vou tentar responder é só entrar em contato com essa maravilhosa web luz e a luz se fará em todos nós através de vocês e através de mim aliás meu nome eu brinco é fácil guardar mariluz é uma maria com uma luz no meio só que se alguém desligar a tomada a luz é emprestada são só trevas muito obrigado que Jesus nos abençoe e aí A CIDADE NO BRASIL